Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje estou aqui com mais um vídeo de OMS2 Estou aqui no mapa largo 13, beleza? Versão 3.0 aí, demorou? Iremos cumprir horário aqui na linha 7022-10 Iremos sair aqui do Jardim Caissara Vamos sudeir o terminal Santo Amaro, beleza? Nosso carro é esse Millennium 4 aqui no chassi Mercedes-Benz aqui em Tuzu, beleza? Então, o letreiro aí já está tudo certinho Só ligar nossas luzes internas aqui Vamos abrir as portas aí Isso aí, galera Ligamos o motorzão do brabo aí Beleza? Vamos só ligar o ar-condicionado aí pra gente sair, beleza? Vamos olhar que horas são Adiantar o horário aqui Iremos sair 7 horas da manhã, beleza? Beleza? Deu nosso horário aí Vamos sair, hein? Vamos que vamos Boa viagem pra nós aí Vamos embora aí Curvinha bem fechada aqui Saindo de manhãzinha, né? Horário que o povo está indo pro serviço Boa viagem pra gente lembrando se você não vai canal seja bem-vindo se inscreva aí beleza e seu like a fortalecer demorou sejam todos bem vindo aí E aí E aí E aí E aí Oh, como o Pferd Tchau, tchau. 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 Eita bagunça. Tchau. Tchau. Pensei que não ia subir não, hein? Tchau. 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 Acelera bastante ali que aquela subidinha ali é agressiva. E a faixa é reversiva, né? Bem interessante. Aqui funciona das 6 às 8 da manhã, né? Aqui são 7 horas da manhã no jogo. Hoje é terça, feriado, mas funciona também. Bom que não pega trânsito nenhum, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei, mas acho que pra gente não tem farol não, né? É melhor que a atenção Cruzamento E aí 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 É bem estranho né galera essas faixas regressivas né Você anda no sentido contrário Mas agiliza muito aí né A gente já acaba a faixa regressiva E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Oi, 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 do nada. Eita, abri as portas erradas aí. Eita, abri as portas erradas. 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 Eita, abri as portas erradas.